E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo faz que eu não posto um vídeo no canal, certo? Eu mudei um pouco o meu foco, tava indo mais pra plataformas tipo o QuaiShall, Instagram mesmo, porque lá tem uma... o seu potencial é muito maior nessas plataformas do que aqui no YouTube. Aqui se você não é um... já não é um canal bem maior, assim, você consegue pouco view, dá pouco engajamento. Então eu meio que mudei o meu foco pra essas outras plataformas, mas eu gosto muito do YouTube, acesso todos os dias, tem muitos canais que eu assisto. E eu vim pra falar hoje pra vocês, além de claro dar um feliz ano novo aí pro pessoal que ainda curte o canal, mas também algumas reflexões sobre esse ano que está acabando. E talvez a mais interessante, a questão do Bolsonaro, né gente? Porque eu apoiei o Bolsonaro na eleição passada, em 2018. Fiz bastante campanha pra ele, até se você olhar no meu canal aqui vai ver vários vídeos que eu republikei aí de outros lugares. E tipo, eu apoiei o cara. Só que depois do que aconteceu na pandemia, disse, não é a melhor opção. Também não fiz campanha pra nenhum outro candidato. Pensava daqui a pouco só o Eretronique, o Tebit, enfim. Daqui a pouco até o Ciro, né? Vai que... E no fim nenhum deles passou, a eleição chegou no segundo turno, eu anulei o meu voto, porque eu não via o Bolsonaro como uma opção viável. Eu achava ele e o Lula praticamente a mesma coisa. O Lula dá pra dizer que é um pouquinho pior. Mas eu não era uma solução muito óbvia votando o Bolsonaro, né? E agora o que que tá acontecendo? Teve aquele fiasco todo de não aceitar o resultado das urnas, que não ia... Que em 72 horas as coisas iam mudar. E o que a gente tá vendo é que o Bolsonaro tá saindo de fininho. Tá acontecendo exatamente o que todo mundo dizia que aconteceu. O Bolsonaro vai embora, o Lula volta, né? Trazido pelo Bolsonaro, pelas indicações dele. E é isso, né, pessoal? Agora vão ter quatro anos aí de muita luta contra o governo do PT novamente. Se você me acompanha desde 2015, você sabe que eu já estava lá na rua pra tirar Dilma. Participei de manifestação, fui com bandeira, com um monte de coisa assim. E nós ajudamos a tirar Dilma pra meter o Bolsonaro pra arrumar, né? Pra ter uma alternativa viável de direita. E não foi o que aconteceu. O Bolsonaro acabou com a direita. Ele acabou com a direita. E... Mas é, né? 72 horas. Não sei se são as 72 horas do Frieza. Quem assistiu Dragon Ball, acho que deve se lembrar. Se você não se lembra, eu vou fazer uma recapituação rápida aqui. Que o Frieza disse que destruiria a Terra em cinco minutos. Num episódio. Se estendeu a luta dele por 20 episódios. Então é mais ou menos o que o Bolsonaro faz. São as 72 horas que viraram 40 dias praticamente. E não vão acabar nunca. E esse pessoal iludido vai ficar na frente do quartel lá tentando... Enfim, tentar dar o golpe, né? Bota as forças armadas aí pra comandar o país. Nem me aproximo dessa gente. Tem muitos, inclusive, lá. Sendo bem sincero aqui. Se você jogar a carteira de trabalho, eles saem correndo. Vão embora. Então é isso, né, pessoal. Quatro anos de governo do PT de novo. Graças a esses incompetentes. Assim, bastava o Bolsonaro ter sido um pouquinho mais sensato na pandemia. Um pouquinho mais sensato. Comprado as vacinas sem fazer contra-propaganda. Dizer que não funciona, que não presta. Abandonar aquela bobajada de tratamento precoce. Que, na verdade, foi uma forma de criar um vírus novo. O Brasil criou um vírus. Esse vírus surgiu em Manaus. Fez um strike no Uruguai. Chegou no momento lá, eu acho que em março de 2021, coisa assim. 99% dos casos diagnosticados eram com o vírus brasileiro. E a gente tá aí pra 700 mil mortos por Covid. É inaceitável, né? Num país que nem o nosso. Tem tradição com vacinação. E agora, quem tá copiando o Bolsonaro, né? O Xi Jinping, uma na China. Eles estavam com a política do Covid zero. O que que acontece? O mundo inteiro tá com Covid circulando em volta. A China meio que construiu uma represa, né? E essa represa agora, ela está desabando. Toda aquela carga viral tá entrando no país. É 1.4 bilhões de pessoas. É gente pra caralho. É mais de 5 vezes a nossa população. E tá dando o que tá dando. 30 milhões de casos por dia. Do 20 mil mortos por dia, né? Ah, mas é o Ômicron não causa nada. Ômicron não causa nada pra quem é vacinado. Eu tenho todas as minhas... Tenho as minhas doses. Primeira, segunda, terceira, quarto, tudo. Tudo em dia. Eu não preciso me preocupar. Agora, quem não se vacinou... Pra Ômicron é a mesma coisa, né? Ou tomou só Coronavac. Eu defendi a Coronavac no começo. Ela era uma vacina que pra nós era adequada. Mas hoje existem vacinas bem melhores disponíveis. E a China não aceita. Porque a China simplesmente quer usar as deles lá. E aí eles têm Coronavac. Eles têm uma lá da... Sei lá qual, da marca lá do laboratório. Que são vacinas de vírus inativado. Que é uma vacina lá com 50, 60% de eficácia. Na prevenção da Covid. Do contágio. Elas devem ter uma eficácia um pouco maior contra a morte. Mas a taxa de vacinação lá entre as pessoas mais idosas. Ela continua bastante baixa. Tem bastante resistência. Imaginem, você mora... O país é uma ditadura. E tem gente que se nega a se vacinar. E o país não faz nada. O pessoal protestou, né? Por causa dos lockdowns, dos fechamentos. Que, diga-se de passagem, nunca teve no Brasil, né? Essa gente que tá dizendo que teve lockdown. Isso aí, né? Eles nem sabem o que é lockdown. Eles acham que distanciamento social é lockdown. O pessoal protestou, foi pra rua. E o governo chinês disse assim, Beleza. Vamos abrir tudo. Libera voo, libera trem, libera máscara. Querem viver? Vamos lá. Arquem com as consequências. Ah, mas o Xi Jinping não investiu em um hospital. Gente, pandemia não se segura com o hospital. Não tem como segurar com o hospital. É 1,4 bilhão de pessoas. Tem noção do que é isso? 1,4 bilhão de pessoas? 37 milhões de novos casos por dia? Como é que você segura isso com o hospital? Não dá. Não tem como. Mas, enfim. Foi uma decisão do Partido Comunista. Mais uma decisão desastrada. O que teria que ter sido feito lá? O que foi feito no país vizinho. Agora os tanques vão vir aqui dizer que eu... Vão tentar me crucificar. Mas eu tenho que falar os fatos. O país vizinho se chama Taiwan. E Taiwan fez o quê? Abertura gradual. Tiveram um pico. Mas não se compara com o que está acontecendo na China. Eles conseguiram ter... Conseguiram segurar um pouquinho. Na China isso não aconteceu. E um exemplo melhor, talvez... Inclusive, por serviria para nós. Vietnã. Vietnã, quando o Brasil estava lá com seus 200, 300 mil mortes. Vietnã de 35, 50. Uma coisa... É por esse lado aí. Nem chegou perto do que a gente teve. E são 100 milhões de pessoas, né? É um país com 100 milhões de pessoas. No papel mais pobre. Um país mais pobre que o Brasil. É um país que, de fato, fez o lockdown. E vai crescer bem mais que nós. Vai crescer lá seus 8%. O Brasil vai ficar aí 4%, 5% quando manda. Pois bem. Estou de volta. Parcialmente, né? Agradeço aí o pessoal que ainda está no canal. Sei que muita gente já deve ter se desescrevido. Porque eu mudei o... Mudei o meu tipo de conteúdo. Parei de publicar. Mas eu entro no YouTube todo dia. Porque tem canais que eu sigo. Sigo lá o canal do Nando Moura. Do MBL. O canal do... O Toller Foods. Que é um canal internacional que eu assisto sempre. E... Enfim. Vamos de volta aí, né? Já é um bom feliz de 2023 para vocês. Se 2022 não foi um ano bom. Eu imagino que não tenha sido para muitos. Agora, por exemplo, acabou de chegar aqui a notícia da morte do Pelec. Já é uma tragédia. Mas eu acho que isso não vai ter quase impacto no Brasil. Porque o pessoal está muito focado ainda na questão do Lula, da eleição. Então eles nem vão dar bola para... Não vai dar tanta bola para o Pelec, sim. Mas é um evento muito significativo. E vamos desejar que ano que vem seja o melhor. E... Pois é, né? Então era isso que eu tinha para dizer. Até mais. Até mais.